Olha só essa história porque um jovem foi arrancado de dentro de casa durante um jantar. Estava tendo um jantar e ele foi arrancado de dentro de casa. O que você vai ver agora é um vídeo que mostra que seria o motorista de um aplicativo já na rua colocando Felipe Santos, pena de 21 anos, no porta-malas do carro. Felipe então foi sequestrado e morto pelo bando que acusava o rapaz de ter atacado o motorista dias antes. A família da vítima garante que Felipe era inocente e que tem provas porque no dia do ataque ele estava num pronto socorro da cidade. A polícia investiga o caso e você vai acompanhar tudo aqui na Pela do Povo e Pau na Máquina. Vamos lá! O corpo de Felipe Santos, pena de 21 anos, foi enterrado no cemitério Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã. A família cobra justiça pela morte do rapaz que foi possivelmente vítima de fake news. Eu sei que nesse momento nada vai trazer ele de volta, mas o que a minha família quer, o que nós queremos é somente justiça. Justiça pela vida do Felipe. Porque quantos Felipes se vão? As pessoas compartilhavam imagens do Felipe nas redes sociais acusando ele de sequestrador de motoristas por aplicativo. Porém, a família tem provas de que Felipe estava fazendo tratamento de saúde, rebatendo todas as falsas afirmações que eles faziam nas redes sociais. Na noite da última sexta-feira, Felipe foi arrancado de dentro da casa da irmã por um grupo de motoristas de aplicativo. Mesmo negando o crime, a vítima foi sequestrada e colocada no porta-malas de um carro. O jovem foi amordaçado e estrangulado até a morte. Atenção, São Paulo, porque o homem foi espancado até a morte por outros dois em Praia Grande, aqui no litoral de São Paulo. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento. O meu amigo Marcelo Bittencourt vai trazer as informações para nós desse caso terrível. E ao vivo o fenômeno vai contar tudo, não é isso? Fenômeno, bom dia e bem-vindo ao nosso programa. Um excelente dia para você também, Marcão do Povo e a todos que nos acompanham. Prestem atenção nessa história. Aconteceu na Praia Grande, litoral aqui da capital paulista. Um homem tenta escalar o muro, ele está tentando invadir ali uma residência. Esse homem, César Augusto Miranda Silva, 28 anos. Só que dois outros homens passam de carro, eles percebem que o César está tentando pular o muro. Eles param o veículo, descem e começam a puxar o César pela perna. O César segura no muro, aquele puxa daqui, puxa dali, olha só. Até que o César cai. E a partir daí, ele começa a ser duramente espancado. Ele foi surrado, Marcão, até a morte. Um dos homens chega a pegar uma espécie de barra, um objeto, e começa a bater na cabeça do César, de 28 anos. Em seguida, eles fogem do local. O César morreu ali mesmo. E a polícia foi chamada. Quando chegou, a vítima já estava sem vida. A partir daí, a polícia começou a investigar. E através das imagens de câmera de monitoramento, esta imagem se chegou até a placa do carro. A polícia, então, foi até receber a informação de que um dos veículos estava estacionado na chamada Prainha. Era um ponto que fica ali na Baixada Santista, onde o pessoal fica pescando. E encontrou, os policiais encontrou um dos agressores pescando, Marcão, como se nada tivesse acontecido. Ele recebeu voz de prisão, estava com a mesma roupa, o mesmo boné. Foi levado para a delegacia, foi autuado em flagrante por homicídio. A polícia está atrás agora do segundo homem que participou aí da agressão, que segue foragido. Portanto, esse homem que não se sabe, estava invadindo a casa para roubar, estava pulando o muro. O que aconteceu? Ele foi flagrado, foi espancado até a morte. Um dos agressores já está atrás das grades, Marcão.